Oi gente linda, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer uma receitinha de tônico caseiro de cebola. Então menina, já tem estudos científicos comprovando a eficácia da cebola? Sim! Eu garanto pra vocês que em um mês a queda de vocês vão parar, principalmente a queda por ENE. Porque a queda que é ocasionada pelo ENE, ela não para por nada, você pode tomar suplemento, você pode usar vários tônicos industrializados, tônico da volta dourada, qualquer tipo de tônico, tomar qualquer tipo de vitamina, a queda não para. A única coisa que parou a minha queda causada pelo ENE foi esse tônico de cebola. Então eu vou deixar aqui pra vocês no vídeo passo a passo, tá? Explicando tudo direitinho. E eu vou deixar aqui no banco de informações o porquê a cebola para a queda de cabelos. E bora pro passo a passo! Então meninas, vocês vão precisar de meia cebola picada, 200ml de água fervida, é mais ou menos dois dedinhos acima da metade do copo. Aí você pega essa meia cebola picada, coloca dentro dessa água fervida e tampa. Eu não aconselho a bater a cebola no litificador porque o cheiro vai ficar muito forte e não vai sair do cabelo mesmo lavando 50 vezes com shampoo. Mas deixando assim de molho o cheiro sai tranquilo, lavando duas vezes, o cheiro já sai. Aí você tampa e você guarda por 24 horas. Aí passando essa 24 horas, o tônico fica assim, a cebola já soltou todos os seus nutrientes nessa água. Aí você já pode coar. Eu aconselho vocês a colocar em um potinho borrifador, só que esse meu é muito pequeno, ele é de 100ml. Então eu aconselho vocês a pegar um potinho de 200ml. Pra mim foi tranquilo nesse de 100ml porque ele acaba rapidinho o tônico, eu uso ele muito. Então vocês despejam todo o tônico nesse potinho e a cebola você pode jogar fora, tá bom? Essa receitinha também é bom pra quem sofre de caspa e couro cabelo do inflamado. O tônico deve ser usado toda vez antes de lavar os cabelos por no mínimo 30 minutos e 3 vezes na semana. Assim em 30 dias a sua queda de cabelo para. Então meninas, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu desafio vocês a usar esse tônico 3 vezes por semana. Não faltar nenhum dia que eu garanto pra vocês que em um mês a queda vai parar. Principalmente aquela queda intensa causada pelo INE que nada faz parar aquela queda. Esse tônico vai fazer e eu garanto pra vocês, viu? Então até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau!